Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Galera, já tá mais tarde, sobrou menos pessoas aqui ó, tá aqui a galera ainda. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar alguns inscritos, claro, vai ter mais porque só cabe eu e mais 4 pessoas aqui. Alguém aqui já andou de Abarth alguma vez ou não? Ninguém andou? Quem aí que tá curioso pra ver como é que o carro anda? Todo mundo. Todo mundo? Ai meu Deus do céu. Bom, quem que vai primeiro? Preciso de 4 pessoas. Tá, você quer ir? Tá, então já chutei minha coca. Então galera, o negócio é o seguinte, nós vamos levar os inscritos pra andar de Abarth pra ver o que eles acham do carro. Aí a gente vai ter que ser uma volta curta, eu vou daqui, vou descer tudo, subo dando tudo, aí desce aqui, desce 4 e entra mais 4. E assim a gente vai indo até matar a curiosidade do povo. Vamos lá então? Bora! Ah, e detalhe, com 4 tudo dentro vai pesar o carro, ou seja, vai ficar mais manco, mas eu quero que todo mundo ande. Peraí, deixa eu ir lá filmar. Vai ter que ir no meio. Entra todo mundo aí, dá um jeito aí. E os pipoca, esse aqui não pipoca? Não pipoca, velho. Dizem uns que pipoca, mas o meu não pipoca não, velho. Ai meu Deus. Vamos lá então, vamos ver o que que vocês vão achar do do Abarth. Vamos lá. Fez fundo, fez fundo! Tá, velho. Fremos! Os freios dá uma boa freia aí, hein? Então, ele freia bem, cara. O cara, esse carro andou bem? Então, ele tá com 5 dentro, né? Ele tá andando bem com 5 dentro. Deixa eu ver se ele... Vou tentar fazer um launch com ele, vamos ver o que acontece. Mas eu acho que ele não canta pneu muito não, velho. E aí, o que vocês acharam? Cara, o vanco dele é legal, hein? O vanco dele é muito fácil. Tô te esperando esse cara passar aí. Mas legal, né? Demais. Xica no último. Olha lá, 1,5 kg, ó. Tá vendo a pressão? Ele dá 1,8 kg, cai com 1,5 kg. O Razuca, agora você pode falar, um pau goiano de verdade. É, agora sim, agora em Goiânia. Tomando um cacete Goiânia. Dá a câmera pra mim aqui que eu vou segurar ela e vou escolher alguém pra segurar a câmera aí. Desce 4 e entra mais 4. Topíssimo. É isso aí, galera. O pessoal andar no Abarth, pra eles conhecerem, né? Quem que vai segurando a câmera aqui? Segura, segura. Segura aí a câmera. Caralho. Andar com o Razuca, hein? Nossa, eu tô segurando a câmera, né? Vamos lá, mais 4. Já vou sair no launch aqui de novo. Vamos lá, Bairro. Caralho. Tá louco, meu irmão. Pra mostrar que acelera e freia. Pra mostrar que acelera e freia. Vamos lá, Bairro. É bom de freio pra caralho, mano. Nossa senhora, Bairro. É, né? Você tá louco. Desce 4 e entra mais 4. Bora, galera. Só o meu irmão, tu. Ô, meu celular caiu. Rapaz. Quem que vai segurar a câmera agora? Vamos passar pra vocês aí. Galera, nós estamos fazendo um improviso aqui, né? É, o Lucas já tá no meio. É o razucaizinho, né? O câmbio. O câmbio é o mesmo do PoloGTS, na verdade. Vamos dar um pé, então. Bora lá. Meu Deus do céu. Oi, eu vou falar pra você. Eu senti o peso aqui. Ele sozinho anda bem mais do que isso, viu? É, né? Anda bem mais. Ele tá pesado, moleque. Caraca, anda muito bem. Caralho, hoje é um dia foda. Olha esse freio. Jesus amado. Você tá doido? Roda. Tem mais alguém que quer andar? E aí, bora? Então passa a câmera aqui pra mim. Obrigado. É isso aí, galera. É um rolê curto, mas é só pra vocês... Obrigado. Falar que vocês já andaram de Abarth alguma vez. O freio fadigou um pouquinho, hein, Dudu? Fé dentro de esmerilho já. Pau Goiânico, como dizem vocês. É isso aí. Mais alguém aí, vai? Já cabe mais um, Dudu? Ah, entra aí. É isso aí, galera. Eu quero que todo mundo ande aí. Vamos lá, então. Pé fundo! Pé fundo! É a miss. É a miss. E aí, anda duro ou não? Anda duro. É isso aí, galera. Rolê em The City. Aqui em Goiânia. Massa, né? Show de bola, Dudu. Rapaz! Ai, ai, ai. Tem mais alguém que quer andar? Acho que agora acabou. Acabou? Acabou. Matou a curiosidade do povo? Matou. Cheiro de freio. Olha o cheiro de freio. É isso aí. Então eu vou pôr ele de volta na calçada aí. Você quer que segura? É. Aliás, filme que eu vou fazer uma... Eu vou dar um pé só pro pessoal ver de fora como é que é o ronco com essa câmera aí. Certo. Certo. Esses... Esses... Esses equipamentos... Nossa, sozinho anda bem mais, velho Vou deixar ele ligado agora Depois desse cacete goiano em Goiânia Puta, meu pai viu a rua E aí, pai, o que você achou disso aí? Puta, e cheio de mala atrás Mas eu posso falar pra vocês Ele anda bem mais do que eu que vocês Eu achei até que pelo peso que ele tava Surpreendeu até É legal, cara, ele anda mais que o GTS Posso garantir pra vocês E aí, manão, comeram? Onde vocês foram? Box, aquela box É isso aí É o freio E vocês viram o estampido na troca de marcha? Massa, né? Gostaram do Abarth, então? Aprovado Por isso O que, pai? Tá cheirando queimado, igual daqueles caminhões Quando tem na descida É da lona, pai Mas não saiu fumaça? Não, olha o tamanho desse disco O pior que é Será que é daqui o cheiro? É Não é não, pai, eu acho que é da frente Na verdade, até passou o cheiro já Já, já É, já passou É O povo reclama do freio Mas o freio dele é quase o tamanho de um freio de Golf GTI O Golf GTI é 320 milímetros Ele é 307 Aí o Polo GTS, como comparação, é tipo 270 milímetros Entendeu? É um freio cuiudo da frente o dele É, galera, o povo gostou do Abarth Vocês gostaram do Abarth? Quem andou? Gostaram, então? Gostaram, excelente Show de bola, galera Todo mundo gostou aí do nosso Abarth Show de bola, hein? E o Seis? E aí, você gostou? O que você achou? O Abarth, ele é surpreendente, né? Mas tem uma paratinha ali esperando ele Ih, rapaz Isso daí eu não vou filmar pra vocês, não Ai, ai, ai É isso aí, galera Bom, entregamos o Polo O ganhador já foi embora Eu filmei no Insta lá, pra quem não viu Até, é, mas eu mostrei o vídeo Ele vê no carro e tudo mais Já levou o carro, foi embora com o nosso Polinho Quer dizer que agora é dele, né? Não é mais nosso, né, galera? E agora esse aí é o Abarth, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, galera Na frente de todo mundo aqui, ó Vou fazer uma pergunta aqui, ó Qual que vocês queriam o próximo projeto Pra ficar no lugar do Polo? Todo mundo Cri, cri, cri Podia ser o Vir Virtus? Quero vão... Diferenciá-la Nissantida, Nissantida Você nunca fez Nissantida? Vamos ver o que o Polo vai falar Você nos comentários Porque seria C4 Lounge C4 Lounge, vamos ver É verdade, é HP Vamos falando aí Vamos falando HB20 Turbo HB20 Turbo, ó É isso que é legal, galera É legal saber assim, ó Cada um tá dando uma opinião aí, ó Pra próximo projeto, né? É isso aí É isso aí Bom, galera Então é isso Eu fiz esse videozinho curto aqui Mostrando o Abarth Pros seguidores Beleza? E eles gostaram, né? Gostaram? Então é isso aí, galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês Tchau